Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então, vamos nessa. Vamos falar agora de Vata. Vata, aquilo que move. Certo? Então, primeira coisa, e agora a gente vai fazer isso de uma forma mais detalhada, como é que uma pessoa de constituição Vata se parece, fisicamente falando? Ela é longilinha, estreita, mais o que? Com ossos que são, assim, agudos, irregular, mais o que? Pérez seca, mais o que? Magras. Não necessariamente magras, mas no geral magras. Estreitas, com as extremidades com tendência a estar fria. Com mais o que? Formatos triangulares. Formatos que afuniam. E uma sensação de que existem atributos de que são mais, às vezes, maiores de um lado do que do outro. Certo? Os olhos, eles são pequenos. O nariz, ele é... A testa pequena. A testa pequena. A orelha é pequena. A boca, o lábio fino. Vou tirar esse cabelo. É, bem que eu estou... Cabelo quebradiço. É, com uma certa depressão aqui no externo. Afundado. Afundado. Aqui, né, os ossos, eles estão agudos. E aqui não, aquele osso na lombar. Na lombar também é mais fácil de encontrar. Isso. Eu tenho que tu ver o agudo. Ela tem joelho agudo. Agudo no sentido de que você... Dá pra ir com ângulo. É, com ângulo, né? A bacila é bem aguda. É... Ah, isso é uma coisa interessante também. O umbigo, normalmente, não tem um boquinho. É um umbigo meio que irregular também. Não tem boca? Não tem boquinha. Isso significa... Não tem buraquinho. Tem o que, então? É, normalmente é umbigo assim, ó. Não, tô meando, tô meando. É com o meu mesmo. E como é que é o normal? Como é que é o normal? O umbigo pita. O umbigo pita. O umbigo pita. O umbigo pita. O umbigo pita pra fora, gente. O umbigo pita pra fora, gente. O umbigo pita pra fora, gente. Pra fora, pra fora. É, pra... O café é um boquizinho. Gente, olha. É, você vê, é um pouco mais irregular pra fora e tal. Tá? É... O... Normalmente, a... O mamelo tem uma tendência a ser pra dentro. Sim. Mamelo pra dentro? Sim, o mamelo pra dentro. O que que é pra dentro? Os cabos se revoltando. Sim, é verdade, é verdade. É que é verdade. O que é pra dentro? É verdade. Ah, ah, ah. Não tem sobressaltado. Ele entra. Não fica durinho. As veias... Não fica duro? Claro que fica. Se você é maçã de água. As veias são pra fora. As veias são proeminentes. Você tem uma tendência muito grande, você pode ver azul. Ah, é de café de transparente. É, você vê azul. Azul. Eu vejo as cores também. Você vê as cores, você vê as cores, você vê as cores. Mas hoje é mais comum. A pele tem uma tendência meio cinza. E aqui, você tem a tendência a ter marcas horizontais na testa, que é de intestino grosso. Aqui, marcas na lateral. E na língua, a parte de trás aqui. Dentino grosso com uma tendência que é uma borra mais forte. A língua agitadiça, quando você põe pra fora, ela tem. Ela não fica parada. Ela não fica parada. Ela tem uma tendência... É possível! Ela tem uma tendência a língua ser mais pontuda. É verdade. É uma língua mais triangular. É uma língua muito fina, alongada. E normalmente com marcas na coluna. Ok? Na coluna, no meio da língua. É verdade. No meio da língua. É isso. Tá? Então, em termos de estrutura, as mãos e extremidades. Pés, mãos, pescoço, nariz, orelha. Tudo isso com uma tendência a ser mais fria e com dificuldade de aquecer. Reciclamento geral da pele. E aí, vamos falar um pouco do metabolismo. Metabolismo acelerado, catabólico. Como é que é? O vata? O vata. Ele perde peso muito rápido. Tem dificuldade de ganhar peso. Ah, tá. É verdade. Tem um intestino com uma proteção a ser mais seco, mas não exatamente com constipação. A constipação não é de vata, Tiago? Não necessariamente um vata tem que estar constipado. Não, sim. Mas é um agravamento. É. O vata, ele tem, mesmo que seja saudável, ele tem uma tendência a ficar com o intestino seco e ele sempre tem que ficar tomando medidas para compensar isso. Ok? Mas isso não quer dizer que o vata tem intestino preso. Intino preso é um agravamento de vata para uma pessoa de construção qualquer coisa. Ok? Então, ficou mais ou menos claro qual é a estrutura física de uma pessoa de construção vata. Certo? E isso é o principal coisa para que vocês vão olhar em uma forma mais decisiva. Certo? Os dedos, a mesma coisa que a gente falou, mais alongados. E você vai procurar, assim, sempre que tiver um olho a boiar e outro que agita, qualquer coisa que seja irregular, uma coisa assim, uma coisa mais assada, uma coisa que faz assim, qualquer coisa que é diferente de um parão simétrico é vata. Certo? Mas tem um olho maior que o outro, isso é vata. Isso é vata. Tá? Tem um braço que é muito maior do que o outro, tem um amigo que é muito mais acima do que o outro, qualquer coisa que é muito diferente do processo simétrico é um, ocorre por vata. Não necessariamente precisa ser alto, né? Ele pode ser uma estrutura mediana, mas ter os ossos. Não, o vata, ele pode ser muito pequeno, ele pode ser muito grande, mas ele é principalmente isso sempre estreito. Ok? Então, lembra daquela regra que a gente fez, que a envergadura, ela é maior do que a altura. Certo? Ele tem braços, esses braços aqui, essa linha, o braço chega mais ou menos até a coxa. Tá? Se vocês... É. Ele... O braço do capa, ele tem uma tendência a ficar mais próximo do quadril, e o braço do vata mais próximo do joelho. Certo? Chega fácil. Ok? Beleza? E aqui, a bacia tem aquelas características de ser muito preeminente econômico também. Certo? Tem alguma relação com o flexível do vata? Então, os vatas, eles são potencialmente os mais flexíveis e os mais duros. São flexíveis. É, os mais... É. Porque eles equilibram muito fácil, né? Porque eles... O vata, ele é flexível. Certo? E ele consegue fazer uma coisa uma hora, outra coisa uma hora, uma coisa uma hora, uma coisa uma hora, outra coisa uma hora. Vata é flexível. Agora, ele não é necessariamente um puoso. Certo? Então, o vata que sempre fez yoga a vida inteira, é o vata que vai fazer as posturas mais esquisitas que você puder ver. Porque ele tem os... Ele não tem muita estrutura que prende o movimento dele. Certo? Certo. Então, se ele não tem o movimento enrijecido por falta de movimento, por falta de oleosidade, ele é uma pessoa que tem uma elasticidade absurda. Ele é um... Aquela pessoa que... É... Mas, assim... Os mais capazes de fazer os contorcionismos esquisitos são os vata-cafos. Porque conseguem ter a amplitude do vata, mas tem um pouquinho de óleo de capo. E não tem músculo, então não tem nada para prender. Certo? Só dobra e faz o que for e é cuidarinha de borracha. Certo? Muito legal. Ok? Já sei. Então, esse aspecto da descrição física do vata, está bem claro? Sim. Ok. E o metabolismo? Ele tem a propensão a ter instabilidade do apetite. Ele tem propensão a estar com o intestino grosso ressecado. Ele tem propensão a ter um baixo nível de urina. Ele tem propensão a nunca suar, nunca. Ele é elevado quando suar um pouquinho. Até assim? Não. A menstruação tem a tendência a ser mais... Mais tímida, com menos líquido. Ela sempre tem pouco líquido. E com uma tendência a ficar com principalmente distensão de cólica. De distensão, não de inchaço. Ok? É muito a sensação, às vezes, de cansaço nas pernas. Mas um cansaço não porque sente a perna pesada, mas porque sente a perna fraca. Certo? E propensão a sentir dores articulares matinais. Principalmente porque... É uma rigidez. Oi? É uma rigidez. E o que mais é importante termos do metabolismo? Tem uma tendência a ter o sono mais leve. Uma dificuldade maior de ficar em um ambiente onde tenha muitos impulsos e manter a concentração ali. Dispersa rapidamente. O prana flutua muito rápido. Tem uma tendência a uma hora estar com muita animação, outra hora estar sem nenhuma energia. Isso são coisas que fazem parte da natureza normal de vata existir. Isso ainda não é nenhum desequilíbrio. São coisas que a pessoa tem uma tendência a ter. Ser mais... Falar mais com os braços. Quando está falando as coisas... Falar super empolgado e depois tipo... Puffed. Ou então falar muito rápido. Falar muito agitado. E achar que falar é importante. Vive num mundo muito sutil. Onde as coisas são basicamente sentidas através de energias. Seres. Entidades místicas, esotéricas. Qualquer coisa que seja. Adora tarô. Adora unicórnio. Conversa com fada. De noite eu converso com o binômio do quarto. Essa pessoa está vendo isso mesmo? Ela vivencia aspectos que estão principalmente... Isso sem estar agravado? Isso sem estar agravado. Isso que é importante. Ela vivencia mais esse segundo corpo daqui. Que é o prana maia coxa. Que é um corpo mais sutil. Que é só um vato que vivencia isso de uma maneira consciente. Tiago, vou fazer minha tia entender isso. Que é. Um vato que não é assim. Oi? Um vato que não é tão assim. Um vato que não é tão assim. A gente tem que ver. Mas todos os vatos têm essa propensão. Eu sou... Não é exatamente que nós tenham que estar assim. Certo? Um vato pode estar com o intestino funcionando todo dia. Está com o apetite sendo regular. Está com uma capacidade de chegar nos meios e não ter que se dissolver. Ou escutar coisas. Ou entrar em contato com os seres. Não sei o que e tal. Isso são propensões que o sistema atende. E que a gente vai ter as medidas para, de alguma forma, fazer com que isso não passe para processos patológicos. Certo? Mas vata, normalmente, ele não está nesse sistema anamaya coxa. Que é o que é regido pela comida. Que é pela coisa que a gente põe na boca e machia. Ele é regido pelo prana maia coxa. Que é regido pelo nosso processo inspiratório. Então, o vata se identifica muito mais com coisas sutis do que coisas densas. Para o vata é muito mais real o sonho do que o acordado. Ok? O que o vata vivencia em termos de quando ele está dormindo e sonhando, a experiência dele é mais verdadeira do que quando ele está acordado. Certo? O que ele sonha vale mais do que acontece no mundo acordado. Certo? Certo? Demos uma descrição, assim, geral de vata, ainda não num atributo harmônico ou desarmônico, ou alguma coisa assim, dizendo para onde o trilho tem a tendência a aprender. Certo? Ele tem a tendência a aprender para a criatividade, para a inovação, para a flexibilidade, para a adaptabilidade, para a mudança, para a iniciação de projetos novos. Para todas essas coisas, o vata vai estar atendendo. A energia dele vai estar querendo ir para aí. Se tiver uma coisa nova para fazer, uma coisa velha para fazer, o vata vai ter a tendência a querer fazer a coisa nova. Mesmo que ele não saiba o que é, a não ser que ele não esteja com baixo nível de prana. E, fundamentalmente, o nível de prana de vata flutua de uma maneira muito estapafúrgica. Ou seja, o que acontece? Vata funciona assim. No regime de enxurrada e escassez. Então, o fluxo de prana do vata significa assim. Aqui está o tempo. Ele vem prana, aí cai, fica doente um pouquinho, volta ao normal. Aí vem prana, cai, aí ele talvez aprenda a não ficar doente. Ele só respeita o limite dele. Aí vem prana, ele funciona nesse tipo daqui. Se ele é um vata muito saudável, ele começa a aprender a acumular a prana e ele começa a fazer essa escatação. E essa diferença daqui é a diferença que a gente chama de odias. E essa diferença é a procurada pela lápia ou não? Se ele é uma pessoa que conhece, é inteligente, esperto e conhece a Ayurveda, como diz o Vitor Oqueiro, ele aprende a fazer reserva de odias. Porque ele sabe que a estrutura do sistema dele funciona assim, instável. Como fazer reserva de odias? Basicamente, quando a tua energia cai, você tem que parar antes do teu sistema ter que comer o que o guardou de prana anterior, que ele já guarda pouco. O vato nunca guarda, não. Bata a perna das coisas, joga as coisas fora, injura, não sei o que e tal. Então, o que o vato precisa fazer? No momento em que vem o fluxo de energia, ele pode estar sentado aqui. E ele sente que agora ficou animado para fazer o negócio. Fica trabalhando que seja 3 horas, 2 horas, 1 hora. O que importa é que no momento em que ele sente que ele cansou, ele fala opa, cansei, vou parar de fazer o Natshoden. E vai, faz o Natshoden, depois de enxavasana, descansa 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos e levanta e de novo sente o fluxo de energia subiu. Aí vai, trabalha, não sei o que e tal. Então, o vato funciona que nem galinha. Vai, se esco um pouquinho, não sei o que, não sei o que, depois senta e põe no outro. Essa é a vida de vata, saudável, certo? E no meio do caminho ele faz pranayama, que é a forma de acumular prana e transformar isso em outros, ok? Deve uma primeira introdução ao conceito de vata em termos metabólicos, em termos não assim, conceituais, mas em termos do seu dia a dia, certo? Foi? Então, meu Deus. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.